Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? A gente continua produzindo conteúdo voltado ao jogo do Caracas, porque eu acho que tem muita coisa pra se falar no jogo, né? São 90 minutos de análise pra gente sugar ao máximo até começar a pensar no próximo jogo, que é o confronto do final de semana contra o Central em Morumbi. Mas quem não viu ainda, tem um vídeo muito legal falando sobre os mecanismos coletivos ofensivos do Atlético nesse jogo, desde a quebrada de linhas dos zagueiros, as inversões, as movimentações, pra quem quiser entender mais ou menos como o Atlético atacou o Caracas coletivamente, eu indico o vídeo que tá muito legal e dessa vez a gente vai falar de uma atuação individual. Christian, pra mim, Christian fez um belíssimo jogo, já vinha de dois bons jogos contra o Coxa, Christian vem fazendo uma temporada interessante, vem reagindo na temporada depois de uma fase ruim. Então, deixa like, se inscreve no canal, comenta aí se você gostou ou se você não gostou da atuação do Christian, e agradecer as nossas patrocinadoras aqui, que ajudam demais nosso canal, o primeiro de todas é a KTO, né? Que possibilita pra você 20% de bônus no primeiro depósito, botou 100, com esse código aqui, 3 pontos, você ganha, então, pra aquelas apostas mais difíceis, dia de Liga dos Campeões, dia de Libertadores. Hoje, se você não utilizou o código, você tá viajando e final de semana começa o Campeonato Brasileiro. Então aproveita, irmão, então aproveita. E, obviamente, Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Tá fazendo uma obra, tá reformando sua casa, opta pela Evolução Pisos. Valeu, rapaziada? Então, é isso. Eu vou, primeiro de tudo, começar a falar da mapa de ação do Christian. Do mapa de ação do Christian, um mapa muito interessante, um mapa que lembra o Christianzinho dos últimos meses, assim. Principalmente o Christian com o Antônio, né? Um Christian de muita movimentação, um Christian de muita dinâmica, um Christian muito participativo no jogo, um Christian de poucos erros. A gente vai, daqui a pouco, dar uma dissecada nos números dele, mas o que que diz aí nesse mapa de ação? Toda vez que ele encostou na bola, tá? Cada bolinha desse foi um toque na bola do Christian. Primeiro, eu acho que o mais importante é como ele participa de todas as fases do jogo. A gente viu o Christian recebendo essa bola na frente da área, numa saída de 3 mais 1, né? Porque o Hugo Moura afundava pra ficar junto com os zagueiros. O Christian era esse cara responsável de pegar a bola desses três nomes, Lucas Halter, Hugo Moura e o Pedro Henrique, e fazer essa saída, fazer essa transição. Então, a gente vê aqui, antes do meio campo também, várias bolinhas na entrada da área, assim, porque o Christian era responsável por essa movimentação. Em algumas situações, ele lateralizava, tanto pela direita quanto pela esquerda, pra receber essa bola com mais espaço, mas era um verdadeiro meio campista, sabe? Então, a gente vê o Christian também numa zona de construção, o que é muito importante pra um volante, pra um segundo volante, o Christian também participando bastante. Olha quantas bolinhas verdes você tem aqui no meio campo, da intermediária defensiva até a intermediária ofensiva. Realmente, é um Christian que polvoou bastante esse meio campo, sempre com toques rápidos, sempre tirando o jogo da pressão. Então, era massacrado, girava o jogo, era apertado, girava o jogo, buscava inversões de bola. O time funcionou bastante através dessas movimentações do Christian. E também tem um Christian se aproximando da área, o Christian buscando finalizações de média e longa distância, um Christian entrando na área, sabe? Como foi aquele lance que ele tenta rolar pro Vitor Bueno, num toque. Então, a gente vê aqui como o Christian realmente funcionou em vários setores, em vários momentos, em várias fases da partida. Agora, a gente vai ler alguns números que contextualizam como o Christian foi bem. Defendendo, são números bem discretos. Um drible sofrido. A gente sabe que talvez a grande dificuldade que o Christian tenha é essa fase defensiva. Então, um drible sofrido é até um bom número, levando em consideração a falta de combate, a falta de uma marcação mais agressiva por parte do Christian. Então, tô tranquilo quanto a isso. E um duelo vencido. Teve dois duelos perdidos. De três duelos, ganhou um. Tá bem, assim. Porque o Christian, em algum momento, chegou a entrar num limbo, né? Era um cara que não defendia tão bem pra ser um volante, não criava tanto pra ser um meia e nem chegava tão bem na área pra ser um meia atacante. Então, a gente chegou a se perguntar em algumas vezes. O que é o Christian? Mas, beleza, defendendo ele realmente não vai tão bem. Agora, talvez, a gente vá destacar números da melhor partida desde o jogo contra o LDU do Christian, principalmente nessa fase de construção. É uma fase que muita gente dá pouco valor. O Abner é um jogador que sofre muito por isso também, que é um jogador que participa muito dessa fase e não é valorizado, mas é uma fase muito importante pra você ter fluidez no seu jogo. É uma fase pra você ter uma leveza no seu jogo, as coisas acontecerem da melhor maneira possível. E a gente vai destacar os números do Christian nessa fase de construção. Primeiro de tudo, aproveitamento nos passes. Vai muito dessa dinâmica, né? Dessa fluidez que ele acaba trazendo pro meio campo. Foram 90% de aproveitamento nos passes. 45 passes, 50... Não, 50 passes, 45 passes certos. Então, um número muito bom. Levando em consideração que a gente jogou contra um time muito fechado. Um time que se dedicou a marcar por bastante tempo, sabe? Então, número pra ser levado muito em consideração. Agora, talvez, a principal estatística pra gente exaltar o Christian. 88% de aproveitamento nos passes no campo adversário. Porque no campo do Atlético é natural. O Christian vai receber essa bola com menos pressão. O Christian vai receber essa bola num conforto maior. Só que é uma zona mais morta do campo. É uma zona que se cria menos. É uma zona mais longe do gol. Mas o Christian teve um grande aproveitamento mais perto do gol. O Christian teve um grande aproveitamento onde as coisas acontecem mais pro Atlético, sabe? Então, esse 88% de aproveitamento no campo de adversário é realmente um número muito bom. Então, o Christian teve 100% de aproveitamento em bolas longas. Tentou duas, acertou duas. Deu um passe decisivo. Então, olha as estatísticas. Um passe decisivo. 100% de aproveitamento nas bolas longas. 88% de aproveitamento nos passes no campo do adversário. E 90% de aproveitamento nos passes. A gente tá falando de um cara que no quesito passe, no quesito construção, ele liberou ali a perfeição, cara. Ele liberou 90%, 95% de aproveitamento, sabe? Então, é algo muito importante pro jogo acontecer. E era um Atlético que precisava de jogadores que sabiam o que fazer com a bola. E a todo momento eu sentia o Christian sabendo o que fazer com a bola. Óbvio, existiram decisões contestáveis. Existiram decisões contestáveis. Acho impossível a gente não falar, por exemplo, do lance que o Christian entra na área e em vez de trocar pro Serena ou bater, ele volta o jogo pro Vitor Boiano. Mas, como um todo, assim, esse jogo no meio campo, esse jogo de construção, desde a saída de bola até a intermediária adversária do Christian, foi muito eficiente. E um ponto também é que o jogador que atua nessa função é um jogador que precisa ser exaltado também por potencializar quem está do lado dele. E eu vi o Christian potencializando dois jogadores e dois jogadores que, quem é Antônio Zete, quem lembra da época do Antônio Oliveira, vai lembrar que esse trio funcionava muito bem e ainda tinha uma crescente do Vitinho, né? Atuando mais pelo lado esquerdo, que era Terence. O Christian teve seis passes dados ao Terence, né? Então, buscou e conseguiu achar o Terence seis vezes. E o Abner, sete. Então, esse lado esquerdo, com o Christian bem, sempre gerando apoio, até mesmo pro Coelho. Então, o cara que está ali sempre na contenção, trabalhando bem na entrelinha, sendo sempre uma opção de passe, cara, show de bola. Deu uma fluidez muito melhor ao lado esquerdo, que foi o nosso melhor lado ao longo do jogo. O Atlético atacou melhor pela esquerda do que pela direita. E para finalizar as três fases do jogo, a gente vai destacar o Christian atacando. Foram três finalizações, duas finalizações bem perigosas. Algo lá do maldito que pegou tudo e uma finalização travada. Então, com o Christian muito participativo, eu consigo gravar aqui a melhor atuação do Christian desde o jogo contra a LDU. Eu lembro que depois daquele jogo, saiu um vídeo do pessoal da Futuris chamando o Christian de todo campista. Eu acho que nessa partida contra o time do Caracas, o Christian voltou a ser um todo campista, participando das transições defensivas, ofensivas. Foi um Atlético que sofreu muito pela falta de pressão dos seus jogadores mais à frente. Era um time que não via o Pablo pressionando, era um time que não via o Terence pressionando, sabe? Então, acabou sendo um time que teve um pouquinho de dificuldade nesse quesito. E o Christian teve que se desdobrar em algumas circunstâncias, sabe? E é muito importante você ter o Christian voltando. Eu acho que se a gente for fazer uma lista dos nossos... Eu acho que se a gente for fazer uma lista dos nossos volantes assim, o Christian pode ser o mais talentoso. Talvez Christian e Matheus Fernandes. Óbvio, outros têm outras capacidades. Uma capacidade física, uma capacidade defensiva melhor. Mas falando de talento, de saber o que fazer com a bola, Christian é fenômeno. Seria um baita reforço ter o Christian bem na temporada. A gente pode jogar, quem sabe, em algumas circunstâncias, com meio de três volantes, algo que eu inclusive defendo, de Brian Garcia, Christian e Hugo Moura, dando uma sustentação, quem sabe, num contexto um pouquinho mais difícil. E um jogador que pode dar um retorno financeiro ao Atlético muito importante também. É um Christian que já foi sondado por clubes europeus. É um Christian que tem um perfil europeu de ser esse box-to-box, como alguns gostam de falar. De ser esse jogador dinâmico, de ser esse jogador que busca a todo momento criar algumas circunstâncias de jogo. Um jogador inquieto, né? Então ter esse retorno do Christian é muito importante. Já dá pra cravar que o Christian voltou? Acho que precisa de uma sequência maior. Mas é animador você ver uma partida tão boa de um jogador, tão importante. Valeu, pessoal? Tamo junto a noite. Obrigado pela moral de sempre. KTO, Evolução Pisos. Muito obrigado, hein?